E aí, tropa, tudo beleza? Então, mano, esses dois dias, hoje e ontem, eu tô com um dia de sorte. Olha essa skin aqui, que eu peguei do Quebra-Nosas aqui, mano, e tipo, só com dois tickets aqui no Diamante Royale, tá bom, mano? E não só aqui no... no... é... Free Fire, mano. No Brawl Stars também. E olha isso, tava jogando Cesar Anki, peguei Ouro 3 e a skin da M500, mano. Então, bora jogar uma partida, tá bom, mano? É que a Lich... calma aí. Ah, aqui no dia do log. Cadê? Ó, no... Logo das mães. Aqui, ó. De três dias, tu ganha. Aqui, esses dois tickets que eu peguei com esses ali, tá bom, mano? Mano, quero que vocês comentem que personagem vocês vão pegar aqui, tá bom, mano? Eu vou pegar ou a Capela ou a Moco, tá bom, mano? É que a Caroline eu tenho, a Paloma eu tenho, a Steph eu tenho em outra conta, a Laura eu tenho em outra conta. Daí só tem outra... não tem outras ali. Daí eu... Eu vou pegar aqui a Capela, né? Ou a Moco. Ainda vou decidir, tá bom? Ou eu pego em outras contas, né? Tipo, se eu vou pegar nessa ali a Capela, eu vou pegar a Moco em outra conta. Se eu vou pegar... Ah, mas eu vou... Não, não. Tipo, eu posso pegar um, dois, três também em outra conta. Ou outra, tá bom, mano? Então, bora começar ali a partida. Mano, eu uso essas habilidades aqui. Vou juntar a moeda pra conseguir comprar ali. Eu já tô juntando, inclusive, tá bom? Daí depois eu vou... Não vou gastar a moeda até o próximo Sorter Royale, tá bom, mano? Daí eu vou tentar pegar a próxima skin que vai vir. Mano, é que... É que... Eu quero pegar as skins. Só quero pegar todas as skins aí. Olha isso, mano. Tipo, eu quero pegar todas as skins agora. Daí eu... É que eu tô querendo pegar muita coisa ali, tipo... Demais até. No FF. Droga, tem dois. Dois de G18, velho. G18 é uma arma que atira muito rápido, velho. Viu, velho? Que é pro play, mano. Droga. Não sou papu de G1500. Mano, pula assim. Eles tão no ruxadão insano, velho. Também G18 é uma arma pro ruxadão, né, mano? Véi, Euro 3 não é brincadeira, não, mano. Devia ir no Contriscote. Mano, tô aqui platina 2, tá bom. Véi. Platina 2. No... No... Na partida rank. Se ele é rank. E no... No CS rank, tô... Tô... Não. Platina 2 na partida rank. No CS rank, tô ouro 3. Se vocês ouviram aí um barulho, é só da minha caxoninha que tá aqui. Mano. Tô com a skin nova, tão... Quer dizer, não a skin nova, eu acho que não, não. Tô com a skin DM. Daí não vou pegar ela. Mano. E assim, a olhadinha é também parte da sense do tour, mano. Tipo, olha, essa aqui é a sense completa do tourzinho, mano. Tá bom, véi? Que mano... Mano... Eita. Não, mano. Não. Os caras lá tão de baobau, véi. Tão de baobau. Tão de vector. Tão de baobau, tão de vector. Isso não tem como, né, mano? Tipo, essas duas armas apelando daí ninguém vence, véi. Só um tapelão, né? Tá chegando aqui. Vou ligar aqui. Vou colocar gel aqui. Vou colocar gel aqui. Vou deixar aqui. Irila. Tá bom, mano. Droga. Eita. Matando o suco respeito, rapa. Que é pro player, rapa. Droga. Não consigo pegar muito. Deitei. Matei. Mano. Não, véi. Matei dois, mano. Tá bom. Não, véi. Escode inteiro contra eu, véi. Não tem como assim, né, mano? Já que eles tão de baobau, também vou ficar de baobau. Não paro de comprar M500. M500. M500 também tem alcance longo, né, mano? Eu, véi. Agora... Não. Cês acham que eu sou gemadão? Cês acham que eu sou gemadaço, gemadão, mano? Não sou não, véi. Tipo... Eu só consigo ali as coisas que eu quero. Tipo, eu insisto. Eu insisto pra conseguir. Tu tem que... Nunca tu... Tu nunca pode parar pra te conseguir que tu quer. Ainda mais no Free Fire. Que a Garena não te dá nem um Dima de graça. Nem... Tipo, eu consegui a caixa da calça Down. Eu girei lá, consegui a calça Down. Aqui essa baobau. Mano, perdi estrela. Certeza. Posta quanto que eu vou perder uma estrela, pelo menos? Aposta quanto? Se eu for mil reais, daí tu tem que pagar, véi. Daí tem que pagar. Eita. Eita. São José Granada. Tá rilando. Não! Não, véi. Não! 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 Em cima do gelo, mano! Não, véi. Mano, assim não tem como, né, mano? Tá. Véi, depois eu... Não sei. Talvez eu grave já nesse vídeo. Mostra aqui que eu consegui no Brawl Stars ontem. Que nesses dois dias eu tô com um dia... São os meus dias de sorte, véi. Do UFF e do Free Fire, cês já sabem, né? Que tá ali com a skin. E... Mano, quem não gosta de conseguir aquela skin permanente rara, véi? Eu gosto. Comenta aí. É se esqueci que não dá pra comentar, que os comentários não estão ativos. Mano, o cara tá de USP. Por que que ele tá de USP, véi? Pega ali as armas. Um P5 é pelona. Mano, é uma... Mano, tipo, é só o capo pra mim de um P5. É só o capo, véi. De um P5 pra mim. Não, se o cara vem... Vem no luxadão insano comigo... E eu tô de um P5 ou de baobá... Mano, que eles... Antes eu acertei famoso insano, véi. O melhor famoso da história da galáxia do Free Fire. Eita pena. Mano. Não, que... Não. Que boot ia fazer isso, véi? Que boot ia fazer isso, mano? Olha ali que boot, véi. Eeeh. Rapaz, supro play, mano. Fui o que mais eu matei aí, véi. Perdi estrela. Eita. Mano, mata por pouco, sério. Tá, mano. Então, é... O vídeo não vai ser inserado, não. Vem aqui, véi. Vem aqui, véi. Brawl Stars. Vou mostrar o que é o meu dia de sorte. Ontem foi o meu dia de sorte no Brawl Stars. Foi ontem que eu recolhi a mega caixa grátis. Mas não foi ela. Não foi nessa que eu consegui a Bibi. E sim... Foi... Calma aí. Tá. E sim, foi nessa caixa... Mega caixa ali. Mano. Muito top, véi. Mano. É possível sim tu conseguir Brawl Stars com... Com... É... Cinco itens, mano. Não é impossível, não. É que, tipo, eu vi... O Lucão fazendo... Um vídeo ali do... Com... Com... Com é... O LKar... Uns outros youtubers lá. Daí... Eles conseguiram com cinco itens... Ahn... Brawlers. Mano, mas não sei se é... Tipo, só com conta, assim, que não tem... Não tem, é... Que não tem... Quase nada de troféu... Ou se é... E também serve com conta que tem bastante troféu. Tá bom, mano? Isso eu não sei. Minha. Droga. Eita... 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 Mano... Mano... Fas com humor ali. Mano, a Bibi... É muito apelona, véi. Tipo... Uma das Brawlers mais apelona do jogo. Pelo menos ela tá muito apelona, véi. Nunca... Tinha... Conseguido a Bibi. Só a Nani... E a Pan... E o Edgar... Edgar até tem nessa conta aqui, véi. Como a Bibi só tem nessa conta aqui, mano. Então, véi... Eita... Estou falando mais alto, né? Porque que... Eu tô notando ali que nos meus vídeos... Eu falo muito baixo, tipo... Eu falo muito baixo mesmo. Não dá pra escutar minha voz direito. Tá bom, mano? Daí agora eu tô falando... Ah! Mano... Bruno... Daí não dá pra escutar... Muita minha voz. Ainda mais se tem barulho ou não, mano. Então, véi... É isso, vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, véi? Ahn... Tenho... Essas... Brawlers aqui nessa minha conta. Mano... Olha... Lube... Fregrantes... Essa aqui é a minha conta... Tá bom, mano? Ó... Aqui é a Nani, né? Muita plana, por isso que eu consegui... Colocar na classe... A C20, né? Então, a Pan aqui... Não tô mentindo que eu tinha Pan, então... Dá pra ver aí... Tinha oito bits... Muitos Brawlers tops... Cadê o Edgar? Ah, tá aqui... Ó, o Edgar... Era o Brawler que eu mais tinha troféu. Tá bom, mano? Então, mano... É isso, galera... Tropa... Espero que vocês tenham gostado... E... E... Tchau!